Bom, quando eu comecei a vir aqui na Dirce foi apenas uma sessão que eu tive, hoje é a segunda, e eu estava há dois anos praticamente tomando de 4 a 6 comprimidos de Lexotan 6 para conseguir pegar no sono, e mesmo assim eu não dormia, eu assistia Bial, assistia Corujão 1, Corujão 2 e passava a noite inteira em claro, mesmo com os medicamentos. Quando a Dirce introduziu o tratamento natural, que são uma série de substâncias, dentre elas o sono, sono lento, sono natural, eu tomo as 9 gotinhas, uma meia hora antes de me deitar, e mais a cápsula, que é uma cápsula também, que ela... Que tá o Harp. É, e eu tomo esses dois e eu não consigo mais nem assistir o Bial, e o meu sono tem sido um sono contínuo, tranquilo, não tenho tido mais pesadelos e acordo às 10 para 6, tranquila, que é o horário que eu tenho que acordar para chamar meus filhos. Mudou completamente a minha forma de dormir. E você tomava o que antes? Lexotan 6, que é o Bromazepam, né? E tomava o Rivotril também. Todas as noites? Todas as noites, há mais de dois anos eu tomava esses medicamentos. Então, parabéns, né? Amém, graças a Deus e a Dirce. Obrigada, eu posso enviar para os meus colegas? Pode enviar. Tu me autorizas? Autorizo. Tá bom, então, obrigada.